Oi pessoal, tô aqui hoje pra ensinar pra vocês uma forma de tomar um café da manhã gostoso, de fazer um lanchinho da tarde ou então uma reunião com os amigos light. É um patê de frango light e mega fácil do jeitinho que eu gosto. Quer aprender? Vem comigo! O que você vai precisar? De 200 gramas de frango desfiado. Eu já falei pra vocês que eu não sou muito experta na cozinha. Eu já faço o frango, deixo ele refogadinho já na panela com cebola e tal, desfio e deixo ele guardadinho em uma porção, aqui tem 200 gramas, pra eu poder fazer várias receitas. É uma maneira mais prática também de viver, né gente? Porque daí você chega em casa, você tiver que ainda cozinhar o frango, fazer o frango, né? Então ou eu faço ou eu peço pra minha funcionária fazer e aí tá aqui meu franguinho. Então, 200 gramas de frango desfiado. Coloca ele num potinho, num bãozinho. Ixi! Não testei isso aqui antes, gente, vai ficar pequeno. Calma que eu vou trocar. Eu vou tentar, vai. Vamos fazer assim. Então, ó, coloquei aqui dentro as 200 gramas do frango. Vou pegar a mostarda e eu vou colocar duas colheres, duas colheres de mostarda, gente. Ó, vou misturar aqui. Uma. Duas. Beleza. Depois, vou colocar iogurte desnatado. Ó, repara, é desnatado. Então, vou pegar o iogurte desnatado. E vou colocar aqui. É o potinho todo. Ai, gente, já pensou se vaza? Não, vai dar. Vamos na fé. Pra lá. Iogurte desnatado. Pra dar um temperinho, eu cortei já também. Também deixo sempre cortadinho na geladeira, porque ninguém merece ter também que ficar picando toda vez. Cebolinha. Você coloca a gosto, tá? Tem gente que não gosta. Meu marido, por exemplo, ele odeia. Então, eu tenho que colocar pouquinho, gente, porque senão essa aqui eu como sozinha. Ó. Então, vou colocar só um tiquinho. Cebolinha. Tá picadinha. Tá? Coloquei a cebolinha. E a cenoura. Aqui, ó. A cenoura tá raladinha. Tá vendo? A cenoura tá raladinha. Já também. E também vou colocar pouco. Nessa receita, é pra colocar meia xícara. Mas meu marido não é nada fit, não é nada saudável. Ele não gosta de verduras e legumes e afins. Então, eu coloco pouco. Então, eu não vou colocar meia xícara. Mas na receita, você pode colocar meia xícara. Então, eu venho aqui. Vou colocar um pouquinho de cenoura. E aí, Carol? O que você faz agora? Agora você mexe. Agora você mexe. E tá pronto. Ah, sabe o que você pode colocar também? Pode colocar um pouquinho de sal, tá? Se você não estiver fazendo nenhuma dieta muito restrita, que não possa sal e tal. Você pode colocar um pouquinho de sal. Vou colocar aqui, tá? Ó. Mexe. Olha que bonito que fica e prático. E muito, muito, muito gostoso. Ó. Não fica, gente? Lindo? Aí, é só partir pro abraço. Prepara umas torradinhas. Suas amigas vão em casa? Você vai na casa de alguma amiga? Compartilha esse vídeo com ela. Fala, ó. Não quero pisar na jaca. Então, faça, por favor, um aperitivo que eu possa comer. Não adianta nada, né? A gente sofre durante a semana pra comer direitinho. Chega no final de semana, enfia o pé na jaca. Não. Ó. Dá pra ser gostoso e saudável. Prepara, ó. Potinhos. Pronto. Minha torradinha tá pronta. Vou passar meu pâté. Prova. Um beijo, gente. Até a próxima. Muito bom. Não esquece de curtir o vídeo e me acompanhar aqui no meu canal. Um beijo. Ai, será que vai dar? Será que eu tento nesse? Ai. Desnatado. Repara. É desnatado. Tem que ser desnatado, tá? Pra ficar light e iogurte desnatado. 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 Obrigado.